Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e bem-vindos ao meu canal. E galera, hoje estaremos na pele de um cara que acorda no meio de uma viagem de trem indo para Tóquio. Sejam muito bem-vindos a Shinkansen Zero, jogão de terror japonês recém-lançado. Então já vão sentando o dedo no like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos e sem mais enrolação, bora jogar! Aê galera, beleza! Estamos no trem japonês do Capiroto. O que temos aqui? Um telefone, mas a gente não consegue ligar para ninguém. Tem uns botões aqui, mas a gente não interage. Eita, banheiro galera! Que interessante, né? Bonito jogo, hein? Gostei! Poster bizarro de filme de terror japonês. Opa! Vagão 7. Volte se tiver anomalias. Cara, como eu vou saber quais são as anomalias, tá? Vamos ficar de olho em tudo, galera. Indo para Tóquio. Ok. Pelo visto, aqui tem que estar escrito então. Esse é Shinkansen Zero. Indo para Tóquio. Acho que aqui é um modelo de como tudo tem que estar. Tá? Opa! Tem reflexo meu na janela. Então vai ter coisa. Vai ter coisa na janela. Banquinhos. Ai! Que cagaço! Ô moço! Ninguém te ensinou que não deve dar susto nos outros assim, não? Moço, você dorme de olho aberto. Cara, esse é muito bizarro. Ok. Desse lado nós temos os assentos ABC. Desse lado nós temos os assentos D e E. O moço tá sentado aonde? Fila 16. Ok. Eu vou olhar tudo, galera. Porque eu preciso ver exatamente como é o modelo de um trem sem anomalia. Pra que a gente possa identificar quando tiver alguma. Ei, moço! O que foi? Você tá repetindo também? Vixe, galera. Pelo visto, ele também tá nesse looping do trem. Quer dizer que você vai brincar também? Ah, que legal. Tô no maior tédio aqui. A minha irmã não tá afim de acordar. Não importa o quanto eu espere. Ela não abre os olhos. Mas agora que você tá aqui, eu tô bem demais da conta. Ô, menino, você não é japonês? Você tá falando com sotaque mineiro? Você por acaso sabe as regras do jogo? Bom, galera, eu vou dizer que não. Porque eu acabei de chegar e só sei que tem anomalia no trem. Vamos dar uma olhada no que ele vai explicar pra nós. As regras são simples. Algumas coisas esquisitas no vagão? Volte para trás. Quer terminar logo esse jogo? Vai logo pro vagão zero e pisa no freio na sala do condutor. Não existem nenhum tipo de anomalias na área dos banheiros. Você entendeu? Entendi, meu amigo. Claro. Te vejo no final, então. Ô, menino, mas você já sabe como chegar no final? Por que a gente não vai direto pra lá? Ô, meu Deus. Isso é Shinkansen zero indo pra Tóquio. Ai, ok, galera. Então eu acho que agora finalmente começou o jogo. Agora oficialmente, né? Tá, vagão sete. Vamos lá. Vamos ver se tem algum tipo de anomalia por aqui. O pôster tá normal. Ah, olha isso. Olha isso, galera. Detectamos a primeira anomalia. Esse é Shinkansen zero indo para Tóquio. Não existem anomalias neste vagão. Ah, essa é a primeira anomalia, meu filho. Então volte se tiver anomalias. Vamos voltar. Tá, beleza. A gente corre aqui. Ok. Seis. Seis, galera. Deu certo. Deu certo. Tá. Vamos lá. Esse Shinkansen zero indo para Tóquio. Ok. É isso. O pôster tá normal. Temos aqui área de bagagens. Tá, o que temos pra cá? Tudo normal. Tudo normal até agora. Vamos verificar ali se o moço... Peraí, peraí. Deixa eu olhar ali na janela, galera. Se o meu reflexo tá normal. Se esses bancos estão normais. Tá. Do lado de cá tá tudo normal também. Verifica banco, verifica janela, verifica ali, ó, os assentos, os números dos assentos. Moço, você tá normal aqui? Você segue dormindo de olho aberto, meu querido? Coisa mais bizarra do mundo. Tá. Fileira dezesseis. Ok. Até agora, de boa, galera. Até agora, de boa. Esses banquinhos aqui estão normais. Beleza. Beleza. Cara, eu não posso deixar passar nada nisso aqui. Olha que eu volto tudo e reviso tudo de novo. Ah, o menino saiu, galera. O menino saiu ali da poltrona pra poder brincar com a gente, né? Brincar nesse trem fantasma. Brincar de anomalia. Bom, galera, sendo muito detalhista, eu acredito que não há anomalias nesse vagão. Os bancos estão todos iguais. Tá tudo normal. Eu acho que a gente pode seguir. Ok. Ah, meu Deus. Espero que eu tenha acertado. Espero que eu tenha acertado. Ai. Ok. Cinco. Acertei, galera. Acertei. Tá, mas agora vai ter anomalia. Agora vai ter. Porque se naquele lá não tinha, esse aqui provavelmente vai ter. A não ser que o jogo queira nos pregar uma peça enorme, né? Tá. Os bancos estão certinhos. O meu reflexo ali na janela tá de boa. Que isso, cara? Que isso, cara? Tem uns rostos aqui nos bancos, galera. Olha isso. Cara, que bizarro. Tá, volte se tiver anomalias. Tem anomalia, meu querido. Tem anomalia bizarra naqueles bancos. Ok. Quatro. Quatro. Conseguimos, galera. Conseguimos. Tá. Vamos ver. Pôster tá normal. Esse é Shinkansen Zero. Indo para Tóquio e nada mais. Ok. Tá. Beleza. Aqui no chão tá tudo normal. Reflexo, galera. Reflexo na janela. Tudo normal. Tá. Os bancos. Os bancos estão normais, a princípio. Beleza. Ixi. Ixi, galera. Ixi, galera. Ô, moço. Você devia tá dormindo, né? Você devia tá dormindo. Você tá acordado, né? Certeza que isso aqui é uma anomalia, galera. Certeza que isso aqui é anomalia. Bom, vamos voltar. Se tiver anomalia, aquele cara acordado, certeza que não tava assim antes. Tá. Três, três, três. Ok. Estamos indo bem. Tá. Esse é Shinkansen Zero. Indo para Tóquio. O pôster do gatinho ali tá de boa. O reflexo tá de boa? Tá. Algo nos bancos? Não. Até agora, né? Fileiras? São normais? Não. As fileiras são normais? Não. Tá. Estão normais. Foi impressão minha. Achei que eu tinha visto algo nas fileiras ali. Na numeração dos bancos. Os bancos estão padronizados. O moço tá dormindo. Ok. O reflexo dele tá de boa? Tá de boa. Oxe. Parece que deu uma apagadinha na luz pra cá. Esquisito. Tá. Os bancos, galera, a princípio, estão normais. Ok. Algo debaixo aqui dos bancos. Não. Ai, cara. Ai, cara. A gente tá quase conseguindo. Eu espero que eu não deixe passar nada. Espero que não. Tinha um cara debaixo do banco. Meu Deus do céu, galera. Volta. Volta que tem anomalia aqui. Ok. Cara, algumas são bem visíveis. Outras são quase imperceptíveis. Ok. 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 Meu reflexo na janela tá normal. Shinkansen zero indo para Tóquio. Pôster normal. Área de bagagem normal. Ai, ai. Beleza. Tá, vamos ver. Os bancos, galera. Bancos estão padronizados? Estão. O mesmo tecido não tem a cabeça de ninguém aqui no banco? Não. Não tem ninguém embaixo do banco? Também não. O carinha da fila 16 tá dormindo? Tá. E o reflexo dele tá normal? Tá. Aqui a numeração tá normal também. Ai, esse jogo vai fazer pegadinha comigo, né? Eu vou achar que vai ter coisa e não vai ter é nada, né? Puxi. Puxi. Tem algo ali pra frente? Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Tá. Cara, a gente tem que prestar muita atenção, galera. Tudo agora pode servir pra nos pegar uma... Pregar uma peça. Olha, eu já tô nervosa. Eu já não tô falando coisa com coisa. A menina tá dormindo ali. Tudo pode servir pra pregar uma peça na gente, pra que a gente não passe pra próxima fase. Ok. Olhando daqui pra lá, eu não tô vendo nada. Eu tô vendo tudo normal. A moça sorridente aqui, ó. De boaça. Tá. A numeração tá tudo certo. Ai, cara. Eu vou arriscar, cara. Eu vou arriscar. Beleza. O teto tá normal. Tá. Não tem ninguém aqui. É. Eu vou arriscar, galera. Pra mim, nesse trem aqui não tem anomalia. Que não seja sete. Que não seja sete. Que não seja... Tava certo. Não tinha nenhum tipo de anomalia lá. Ok. Vamos conferir aqui esse Shinkansen Zero indo para Tóquio. Beleza. Até aqui. De boas. Tá. Volte se tiver anomalias. Número 1. Tá. Vamos olhar ali o nosso reflexo. Tá. De boa o reflexo. Tá. Numeração. Tá certinho? Tá certinho. Numeração pra cá tá certinho também. Tá. Desse lado é 3. Desse lado é 2. Eita. Eita. Cara, tem olhos nos bancos. Cara, anomalia. Beleza. Volte se tiver anomalias. Vamos voltar. Meu Deus. Eu não acredito que a gente tá conseguindo. Zero. Zero. Volte se tiver anomalias. Ok. Ok. Esse é Shinkansen Zero. Indo para Tóquio. Tá. Meu Deus. Tá. Olha lá no reflexo. Tá tudo certo. Numeração dos bancos está correta. Meu Deus, galera. Eu não acredito que a gente tá conseguindo. São 3 de um lado, 2 do outro. Algo esquisito nesses bancos. Não. O tecidinho deles tá igual. Tá tudo padronizado, né? Tudo padrão. Ai, ai. Ok. O moço tá dormindo na fileira 16? Sim. O moço estranho tá dormindo na fileira 16. Cara, olha isso. Muito bizarro isso aqui, cara. Procurar anomalia em lugares assim. No trem. Tipo um trem fantasma, né? Bizzarrão. Bom, galera. Eu acho que é isso. Eu acho que nesse vagão aqui não tem anomalia nenhuma. Ó, numeração tá toda certinha. Os bancos tão tudo certinho. Aí, ó. A moça aqui sorridente tá de boa. A plaquinha ali tá de boa também. E eu acho que é isso, galera. Eu acho que não tem anomalias nesse vagão. Cara, se a gente errar, vai voltar tudo. E eu espero que a gente não erre. Tá. A mala tá certinha. A moça tá sentada ali na fileira 4. É isso. Eu acho que aqui tá de boa, galera. Aqui, pra mim, tá de boa. Ai, tá. Ok, ok, ok. Ai, meu Deus. Meu Deus. Que não seja 7. Conseguimos. Conseguimos. Tá. Shinkansen Zero indo pra Tóquio. Sala do Condutor. Cara, aqui não tem anomalia. Aqui não tem anomalia, galera. Aqui é direto pra sala do condutor. Ok. Mas ainda assim, eu vou... Meu Deus, cara. Que barulho foi... Que barulho foi esse? Que isso? Atenção, por favor. Meu Deus, galera. Paramos momentariamente por causa de um acidente. Ah! Que isso? Não tínhamos planos para parar o trem agora. Perdão pelo inconveniente. Aconteceu um acidente de trem. Beleza. É a mesma mensagem, só que em inglês agora. Ok. Estamos... Eita, olha o menino. Olha o menino, galera. Ê, garoto. Te encontrei? Moço, você por aqui? Parece que você conseguiu. Parece que você está se perguntando aonde é a sala do condutor. Você só tá na metade, meu querido. Poxa, menino. Pensei que eu finalmente ia chegar na sala do condutor. Nunca especifiquei para qual vagão zero você precisa ir. Você não sabe que chinkanzens também tem vagões verdes? Ô, menino, você tá de sacanagem comigo. Você falou pra mim que era só ir até o vagão zero e ir pra sala do condutor. Agora você tá falando que eu tenho que passar vagões verdes? Bom, pelo menos você sabe como chegar na sala do condutor. Você sabe onde são os assentos prêmio? Você deveria saber, você já é adulto. Você precisa continuar pelos vagões verdes para chegar na sala do condutor. Ah, por sinal, no vagão verde, quando você achar uma anomalia, vá pra frente ao invés de voltar pra trás. E mais uma coisa muito importante. Se você errar três vezes, o fantasma vai te pegar. Meu Deus. Ah, moço, você já se perguntou por que a gente tá aqui? Ah, esquece, deixa pra lá. Vamos terminar o jogo primeiro. Te vejo no vagão zero. Menino, eu tô começando a achar que você, sua irmã, eu e todo mundo que tá nesses lugares, aqui nesses trens, a gente foi é de F. A gente foi de Vasco. Digita aí, galera, foi de F pra todo mundo desse vagão aí nos comentários. Porque é o que eu tô achando, cara. O trem parou bruscamente por causa de um acidente. E agora, isso, a gente tá meio que num looping. Volte se não tiver anomalias, tá? Temos aqui o vagão sete. Esse é Shinkansen indo para Tóquio. Mudou um pouquinho, né? Vamos olhar aqui, galera. Tem um padrão aqui. Vagões, assentos, dois de cá, dois de cá. Ah, esse aqui é tipo uma primeira classe do trem. Ok, temos uma moça aqui com um carrinho cheio de lanchinhos. Ah, moça com uma carinha, assim, muito educada. Beleza. Tá, temos ali reflexo na janela. Ou seja, pode aparecer coisa... Eita, tem uma mulher aqui no computador. E tem reflexo na janela dela também. Então, a gente tem que ficar de olho nisso também. Ok, ok. Tem gente sentada aqui? Tem gente sentada aqui. Tá, tem um moço aqui. Ô, moço. O que aconteceu no seu olho, moço? Pelo amor de Deus, meu querido. Ele deve ser o fantasma, né, galera? Vocês viram o que o menino falou? Se você errar três vezes, o fantasma vem te pegar. Tá, esses bancos aqui também tem essa espécie de anteninha. Então, provavelmente, a gente tem que ficar de olho nas anteninhas aqui dos bancos, ó. Elas são todas viradas pra lá. Beleza. Beleza. Tá, tem um senhor aqui tentando alcançar a sua mala. Moço. Tem um espaço bem considerável no meio do cucuruto da sua cabeça sem cabelo. Aí, galera. Acabei de notar que bem do lado desse cara, que mais parece uma entidade, tem uma poltrona vazia com a luz ligada. Eu não sei se isso é normal, mas eu acho, galera, que eles vão deixar esse primeiro vagão sete aqui como modelo pra que a gente saiba o que que tem de normal e o que que não tem de normal nos vagões. Senhor? Ui, moço, sua cara tá meio esquisita. Ah, você é humano? Isso, senhor. Por que você tá perguntando isso pra mim? Eu espero que sim. Ah, você não consegue me enganar. Você tá de terno. Ah, isso é muito esquisito. Mas você não é como os outros. Por quanto tempo você esteve aqui? Eita, galera, por que ele tá fazendo essas perguntas pra gente? Eu não sei, senhor. Você viu alguém no trem? Ah, uma mulher ou um menino? Ah, vou falar do menino. Ah, isso é bom. Olha, eu tenho experiência já há 84 anos e tudo aqui parece que a maioria das pessoas não são humanas. Elas nunca respondem quando eu tento conversar. É como se todos fossem robôs. Eu sei quando alguém é humano ou não. Então a minha conclusão é... Nunca confie nos engravatados. Agora, com licença, eu tô muito cansado. Deixa só eu puxar um rompo. Isso não... Vai lá, meu querido. Vai. Ah, é aí que você vai dormir? Você vai dormir de pé? Caraca, galera. Nada nesse trem é normal. E aqui eu continuo podendo usar o telefone, mas não consigo ligar pra ninguém. Que estranho isso, galera. Por que esse senhor veio falar essas coisas pra nós? Ok. Acho que agora sim tá valendo. Agora é o vagão 7. Este é Shinkansen Zero indo para Tóquio. Ok. Tá, tem a moça ali vindo, trazendo as coisas no carrinho. Tá, tem o senhor lá na frente. Tem a moça aqui mexendo no PC. Moça, você viu que o seu PC tá com tela azul? Isso pode ser algo ruim, hein? Tá, você tá normal, minha querida? Suas coisinhas aí estão de boa? Tá, meu reflexo ali, galera, tá de boa? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que tá tudo normal por aqui. Tá, os bancos estão normais. Ok. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, vamos ver. Tem umas luzes verdes por aqui, mas nada demais. Ok, ok. Tá, tem um esquisitão ali, sabe? Tem um assento com a luz acesa pro nada aqui do lado dele. Beleza. É isso, então. Eu tô achando... A não ser que esse maledeto desse vagão esteja me enganando, mas eu tô achando que não tem anomalias por aqui. Tá, o tapetinho tá normal. O tecido dos bancos estão normais. Ô, moço, você tá tentando pegar sua mala aí ainda, meu querido? É, tá de boa, galera. Que isso? Que isso? Que isso? Ai, ai. Cara, realmente isso não foi normal. E agora? E agora? Eu vou avançar, galera. Tem anomalia ali. Tem anomalia ali. Corre, corre. Tá, beleza. Seis. Aí, galera. Ok. Conseguimos. Tá. Tá normal. O tapetinho tá normal. Bancos estão normais. O meu reflexo na janela está normal. Esse Shinkansen Zero indo para Tóquio. Tá. A moça tá vindo ali trazendo as comidinhas nos lanches. No carrinho. Ok. Tá, deixa eu esperar ela passar aqui para dar uma olhadinha. Ela tá normal. Não tá com cara de capirota. Os lanchinhos ali estão tudo normal ali também. Ok. Você tá de boa, minha querida? Você tá mexendo aí na tela azul? De boa? Fingindo que tá trabalhando? Ok, ok. Tá normal aqui. Os banquinhos também. Galera, isso é muito bizarrão isso aqui. Essa ambientação desse trem é muito bizarrona. Tá. Queridão ali do olho azul ciclope tá de boa. Tá. O olho verde. Ai, ok. Meu Deus, meu Deus. Que nervoso. Se eu errar, eu vou ter que voltar tudo de novo. Tá. O senhor ali tá tentando pegar a mala, como sempre. Esse é Shinkanzin indo para Tóquio. É isso, galera. Eu tô achando que não tem anomalias por ali. Eu tô achando que não tem anomalias por ali. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu espero que eu esteja fazendo certo. 5, 5. É isso. Muito bem, muito bem. Tá. Esse é Shinkanzin zero indo para Tóquio. Meu Deus, cara. Isso é muito assustador. Você estar preso num looping de trem com um monte de gente, talvez falecida, inclusive você, e tendo que entrar no joguinho dos fantasmas aqui para tentar sobreviver. Cara, isso é muito bizarro. Muito bizarro. As anteninhas aqui dos bancos estão de boa. O carrinho da moça tá de boa aqui. A moça tá de boa também. E aí, minha querida? Você tá aí mexendo na sua tela azul. no corredor 16. Olha que engraçado, galera. O cara tava dormindo lá no corredor 16. E essa moça também tá no corredor 16. Acho que esse corredor é importante, hein? Será que tem algo nesse corredor? Beleza. Tá. O número dos assentos estão normais. Você tá normal aí, meu querido? Você tá de boa? Tá tudo normal aí com você? Normal, assim, a gente não pode dizer muito, né, galera? Porque ninguém tem um olho daquele, né? De ciclope. Mas, né? Na medida do possível, o cara tá dentro dos padrões chinkanzin. Beleza. Aqui tudo de boa. Tudo de boa. O senhor tá tentando pegar a sua malinha pra cá. Você tá bem, meu queridinho? Eu tô achando que esse trem quer pregar uma peça em mim. Não tem anomalias pra cá. Vocês estão... Vocês parem. Vocês estão de brincadeira comigo? Tá. Tô revisando tudo. Ai, galera, é isso. Vamos arriscar. Eu acho que não tem anomalia pra cá. Eu espero que eu tenha acertado. Eu espero que eu tenha acertado. Quatro! Acertei. Acertei, galera. Esse é chinkanzin zero, indo para Tóquio. Beleza. Oh, meu Deus. Oh. Meu Deus, tá tudo certo com esse trem aqui? A moça tá ali na coluna 16. Não, no corredor 16. Tá tudo normal com ela. E a moça aqui do carrinho. Você tá bem, minha querida? Tá tudo certo aí, minha querida? Esse vagão verde, galera, ele parece ser tipo uma primeira classe dos trens, né? Tem a comissária de bordo ali, servindo uns lanchinhos chiques. Tem umas poltronas mais, assim, refinadas, né? Mais requintadas. Eu tô muito intrigada com esse cara. Eu acho que ele mesmo deveria ser uma anomalia, né? Porque esse cara não é normal. E é isso, galera. Vamos voltar, porque não tem anomalia naquele vagão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caraca, eu acertei. Não tinha anomalia mesmo. Bom, em compensação, nesse daqui, vocês acham que tem anomalia aqui? É só uma pergunta retórica, né? Porque, pelo amor de Deus, olha isso. Ah! O menino! Por que o menino tá aqui? Ei, moço! Você acha que a gente sai vivo dessa? Galera! Pense na sua irmã, meu querido. Você vai conseguir! Vixe, galera. O menino não respondeu nada. Galera, vocês estão entendendo, né? Por que que esse trem, ele tá cheio de mato? Isso aqui é a representação do acidente. Vixe, galera. O menino tá muito mal. Será que a gente tá lutando entre a vida e a morte? Cara, eu certamente tô lutando entre a vida e a morte. Porque eu tô tentando fazer algo. Acho que o menino também. Bom, tem anomalia aqui, então, se não tiver anomalia, volte. Como tem, a gente vai seguir pra frente. Meu Deus! Meu Deus! Tá. Vagão 2, galera. Vagão 2. É certeza que vai ter. É certeza que vai ter. Tá. Esse Shinkansen. Zero. Indo para Tóquio. Só pra confirmar. Só pra ter uma confirmação aqui. Pelo amor de Deus. Eu já tô desesperada pra sair desse looping. Tá. Vamos ver aqui na janela. Nosso reflexo está normal. As janelas estão normais. Moça, você tá normal, minha querida? Ela tá normal. Ali, ó. Carrinho de gostosuras e guloseimas. Tá. Tá, beleza. E você, minha queridinha? Ô, moça. Por que que o seu PC tá mostrando pra onde eu tô olhando, minha querida? Isso é muito assustador. Isso é muito assustador, galera. Vamos seguir em frente. Porque tem anomalia no PC daquela mulher. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Tá. Volte se não tiver anomalias. Como tem, a gente vai seguir. Beleza, beleza, beleza. Segue, segue, segue. Vagão 1. Certeza que aqui vai ter também, galera. Certeza. Tá. Esse é Shinkansen 0. Indo para... Tóquio. Ai, ai. Tá. Vamos ver. Reflexo na janela. Tá normal? Tá. Bancos estão normais? Estão. Cara, tem que prestar muito atenção aqui. Senão você erra. Você erra de besteira, viu? Tá. A moça tá de boa com o PC da tela azul. O carrinho da mocinha aqui tá de boa também. Ela tá tranquila. Tá. Meu Deus, cara. Que bizarro. É a história de um acidente. Isso aqui é praticamente um trem de almas. Tá. E você, meu querido? Você tá de boa? É... Na medida do possível sim, né, galera? Ok. Ok. Tudo certo pra cá. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou de ré aqui, galera. Só pra ver se eu não tô esquecendo nada. Se eu não tô deixando nada passar. Tá. Ok. O senhorzinho tá tentando aqui mexer na mala. Não tá conseguindo. Ok. Vagão 1. É. É isso, meus queridos. Eu acho... Só acho... Que não tem nenhum tipo de anomalia aqui. E que esse jogo quer me pregar uma peça fazendo eu ficar com a mega pulga atrás da orelha achando que tem anomalia nesse vagão. Quando não tem nada. Ai. Ai. Que eu não tenha voltado do começo. Eu não tenho... Tava certo, galera. Tava certo. Não tinha anomalia. Cara, eu tô muito boa nisso aqui. Eu tô até impressionada comigo mesma. Esse é Shinkanzin Zero indo para Tóquio. Beleza. Beleza. A moça tá vindo ali com o carrinho. Você tá normal aí, moça? Você tá de boa? Ok. Aqui a moça tá de boa. Vamos ver essa daqui. Vamos ver essa daqui. Carrinho de compra de boa. Carrinho de compra não. Carrinho de guloseimas, né? Beleza. Beleza. Cara, por que que não tá tendo anomalias? Estranho. É o jogo tentando querer me passar pra trás? Porque eu não coloquei no modo fácil pra jogar. Tá no modo normal. E, mesmo assim, ele não tá mostrando tantas anomalias assim. Esquisito, né? Também é mais esquisito eu querer ver anomalia. Eu deveria não querer mesmo. Tá. Reflexo. Reflexo. Ok. Ok. O senhor aqui tá tentando mexer na mala de boaça. Ai, beleza, galera. Beleza. Chegamos aqui no vagão zero. Tá tudo certo. Tá. Vamos só conferir. Porque a gente não pode fazer a cagada de achar que não tem nada aqui. Quando tem. E aí a gente volta tudo desde o começo. Bom, galera. Tudo revisado. Não tem anomalias nesse vagão. Então, a gente pode voltar. Meu Deus. Meu Deus. Consegui, cara. Eu consegui, cara. Eu não acredito. Esse é Shinkansen Zero. Indo para Tóquio. Só isso mesmo. Tá. Mentira que vai ficar assim. Sem anomalia. De boa, sim. Não vão querer me prender aqui, não. Vocês querem deixar minha alma livre? Ah, que bom. Tô feliz. Tô feliz com vocês. Por que eu tô fazendo esse barulho? Esse carrinho sempre fez esse barulho? Ok. Ok. O moço aqui tá normal. Tá. Ixi, galera. Ixi, a gente conseguiu. Ixi, galera. A gente conseguiu. Não é possível. Não é possível. A gente conseguiu. Tá. Reflexo. Reflexo normal. Daquele lado lá é o C e o D. Desse lado aqui é o A e o B. Tá. O moço tentando pegar a mala. Tá. Será que algo vai sair dessa porta? Não. Tudo de boa. Sala do condutor. Chegamos. Chegamos, meus queridos. Tá. Tem um telefone aqui. Não uso. Sala do condutor, galera. Aí. Vou apertar esse maldito botão. Deu certo. Beleza. Botão apertado. Conseguimos parar o trem. E agora, galera, eu posso simplesmente sair do trem e acabar no primeiro final, que é o final em que a gente apenas sai do trem, consegue fugir daqui, ou eu posso voltar nos vagões e procurar o menino para desbloquear um outro final e entender realmente o que aconteceu nessa história. Aí, galera, voltamos e olha só quem acordou. Ah, ok. Então o trem não estava parando, mas sim se repetindo. E você conseguiu pisar no freio e parar tudo? Hum, tudo isso é tão difícil de acreditar. Mas acho que eu não tenho escolha, a não ser acreditar em você. Espera, mas tem alguma coisa de errado. Eu não me lembro de entrar nesse trem. Mas, moça, eu vi o seu irmão, um menino de casaco preto. Ah, tinha um menino de casaco preto sentado do meu lado? Ah, Naoki. Ah, eu estava com meu irmão antes de perder a memória. A galera, eu acho que ela, no acidente, ela sofreu tanto que ela bateu a cabeça, perdeu a memória e apagou. Ela não conseguiu mais acordar. E acho que quando ela acordou, ela não lembra mais de tudo o que aconteceu e nem que ela estava com o próprio irmão. Ele disse por que estamos aqui? Não, ele não disse. Mas você não estava com ele? Você viu ele no caminho pra cá? Eu não vi ele pelo lado que eu vim. Mas ele pode estar do outro lado. Vamos achar ele e meter o pé. Mas parando pra pensar, e as outras pessoas que podem acabar aqui no futuro? A gente poderia tentar fazer esse pesadelo acabar de vez, não? Estamos em um looping. Eu vi algo assim em um anime uma vez. Ah, lembrei. No anime, eles acabaram com o looping, fazendo duas pessoas correr nas direções opostas ao mesmo tempo e muito rápido. E aí, que tal? Ah, não dá. O trem não está mais em looping. Você freou ele, né? Pois é, o trem para de repetir depois que ele freia, que ele para. Ah, já sei. Se a gente ligar o trem ao mesmo tempo. Tipo, os dois lados. Você vai pro lado do vagão verde e eu vou pro lado dos vagões normais. Ah, não. Eu acabei de voltar dos vagões verdes, galera. E realmente não tinha nada pra lá. Então, eu vou pro lado dos vagões normais, minha querida. Você tem certeza? Meu irmão está do outro lado. Olha, minha querida. Deixa que eu vou pra lá e você vai pro verde. É mais tranquilo. Posso confiar em você com o meu irmão? Bom, você conseguiu mesmo parar o trem, né? Então, beleza. Confio em você, moço. Beleza, vai logo. Quem sabe quando esse trem vai ligar de novo, não é? É isso aí, minha querida. Então, eu vou me embora para o lado dos vagões azuis. E foi de onde a gente ainda... Foi pra onde a gente ainda não foi, né, galera? Beleza. Beleza. Preciso correr o mais rápido possível. Porque ela está correndo na direção oposta. Pra gente tentar dar... Opa. Deu uma travadinha aqui. Pra gente tentar dar um fim nisso daqui. Estranho. Por que que deu essa travadinha? Eu espero que não tenha nada de bizarro por aqui. As anomalias pararam, não pararam? Eu espero que sim. Putz. Putz. Tem gente morta ali? Tem gente morta ali? Que bizarro, galera. Shift pra correr. Shift pra correr. Eu já estou correndo, meu querido. Eu estou correndo faz tempo. Vixe Maria, galera. Vixe Maria. Não, 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 não. Não faz isso, não. Faz isso, não. Faz isso, não. Faz isso, não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. O bicho vai me pegar. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tem coisa vindo. Tem coisa vindo. Corre, corre, corre. Meu Deus. Cara, que desesperador. Que desesperador. Por que que eu vim pra cá? Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. tem coisa aqui. Ah, não, 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 tá chegando perto, tá chegando perto. Ai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre, corre, corre. 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 Ah, tá chegando perto. Eu tô ouvindo, galera. Eu tô ouvindo alguma coisa se aproximar. Tá afundando. Eu tô afundando no trem. Que bizarro isso. Vai, vai, vai. Cara. Que foi isso, meu? Que assustador. Eu nem consegui olhar pra trás, galera. Tinha algo, algo morto dentro do banheiro. Alguma coisa bem bizarrona aconteceu no banheiro e algo tava atrás de mim. Tá. Pelo visto, eu tô fazendo o trem parar. Tô vendo umas árvores aqui. Interessante. Já parou, tá? Tá verdinho. Ok. Vamos ver o que temos pra cá. Eu consigo sair? Olha, galera. Galera. Realmente, o trem tá parando. Cara, será que eu consegui salvar as pessoas do acidente de trem? Cara, se eu conseguir fazer isso, vai ser muito bom. Olha isso. A gente tá chegando na estação. Galera, que jogaço interessante esse. A gente tá chegando na estação e eu tenho quase certeza, galera, que se eu conseguir, eu salvei as pessoas. Por que que o menino tá do lado de fora? Moço, por que você demorou tanto? Irmã, você acordou. Naoki, galera, você tá bem? Tô bem agora, moço. Ah é? Você quer vir com a gente? Eita, galera. Eu só tenho essa resposta pra dar. Ainda não. Ainda não está na sua hora. Puts, galera. Eles morreram. Eles morreram, o menino e a menina. Caraca, galera. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que eu sei o que aconteceu com a gente. Tá tudo bem, moço. A gente vai ficar bem. Mas, importante, você precisa voltar pra casa. Obrigado, moço. Adeus. Galera, tadinhos. Eles morreram. Meu Deus, cara. Opa. Opa. O que aconteceu? Você acordou. Meu Deus, galera. É a comissária. E é aquele senhor meio calvo que tava tentando pegar a mala dele no trem verde. Você tava completamente desmaiado no chão. Por sorte, tinha um médico a bordo. Parece que você sofreu uma leve trombose venosa profunda. É o que o povo chama de síndrome da classe econômica. Deitar e levantar as pernas parece ter ajudado um pouco. Sorte sua termos ele aqui. Ele é médico e demoraria muito mais para buscar ajuda, já que o trem parou enquanto você tinha saído. Eita, tem um cara lá atrás. Tem um cara lá atrás, galera. Reportando. Uma jovem mulher e um menino estavam envolvidos no acidente. Câmbio. Galera, era a menina e o menino. Caraca, eles se foram. Meu Deus, galera, que bizarro tudo isso. Isso era um acidente com pessoas que foram e outras que estavam entre a vida e a morte. Final 2. Uma triste realidade. Ah, olha lá, galera. O menino e a menina foram de base, mas estão no céu, né? Caraca, meu. Olha isso. Tadinhos, né, galera? Triste esse final. Galera, olha que jogaço. Shilas Art, como sempre, cada vez melhor, né? Os jogos da Shilas estão de parabéns. Vale muito a pena. Eu super recomendo esse jogo pra vocês. E pelo que deu a entender, foi isso mesmo, né? Um acidente de trem envolveu várias pessoas, algumas sobreviveram, outras ficaram entre a vida e a morte, que foi o nosso caso, e outras faleceram, que foi o caso do menino e da menina. Galera, que jogão! Eu super recomendo pra vocês, eu adorei jogar, adorei trazer aqui no canal. Vou trazer mais jogos da Shilas Art pra vocês, com certeza, porque tanto é bom pra mim jogar, quanto pra vocês assistirem. As histórias são impecáveis. Gráficos, nota 10. Jogabilidade mecânica, ó, maravilhosos! Eu gostei, galera. E se você gostou, põe nos comentários pra eu saber, se não gostou, põe pra eu saber também, afinal, a sua opinião sempre é muito importante pra mim. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Fica de olho quando batermos mil inscritos, vai ter live no canal. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau! 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 Tchau!